Como colocar em palavras toda a gratidão que eu tenho a Deus quando Ele me mandou você de presente? Como dizer isso? But the signal is weak We both know the song Way down deep Doesn't matter if we talk Cause talk is cheap Você tá comigo todos os dias, todos os momentos Sempre aqui e aqui Eu te amo I know I'm not supposed to think about you I know I know I act natural around you I know I'm not supposed to think of your thirsty rules Yeah, I know I know Everything is loud Há 15 anos atrás nascia minha maior companheira, minha maior confidente Te amo muito Ser a irmã que eu pedi pra Deus A pessoa que veio pra alegrar mais minha vida, viu? Te amo We know the answers So we both sing What we both know Você é do jeito que sonhei Do jeito que pedi a Deus Linda por dentro e por fora Minha princesa Minha amiga Minha companheira I know I know I'm not supposed to think about you I know I know I act natural around you I know I'm not supposed to think of your thirsty rules Yeah, I know I know I know I'm not supposed to think of your thirsty rules I know I'm not supposed to see when my eyes are closed Or run my hand across your skin real slow Or run my hand across your skin real slow Or think of how we come together and explode I know that when the song is over we go home Oh 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 Obrigado.